A Florianópolis vive um novo surto de mão-pé-boca. Em pouco mais de 20 dias, o número de casos dobrou. E a Daniela C. conta ao vivo com a gente. Conta agora, foram quantos registros esse ano já, Dani? Bom dia pra você. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. A todos que nos acompanham aqui no SC Noir. 419 casos confirmados até a última quinta-feira. Quase o dobro dos números confirmados no início do mês, que eram de 251 casos, principalmente em crianças aqui de Florianópolis, dessa que é uma doença infecciosa. Ela passa muito fácil de uma pessoa pra outra. É um vírus muito infeccioso que causa a mão-pé-boca. Essa infecção é bem preocupante, porque quando acontece um surto numa creche ou em algum lugar de concentração de crianças, é muito fácil que as outras pessoas também peguem a partir de um vetor. Pra gente ter uma ideia desses surtos, né? Foram 41 até essa última quinta-feira registrados aqui em Florianópolis desde o início do ano. 13 já estão desativados. 28, perdão, estão desativados. E 13 estão ativos. Ou seja, esse ciclo ainda está acontecendo. Lembrando que a mão-pé-boca é uma infecção, como eu disse, contagiosa, causada por um vírus. E os sintomas são basicamente febre, vômitos, diarreia, falta de apetite e também erupções cutâneas. Bolinhas na pele, bolinhas vermelhas, com pus no centro. Então é bem preocupante. Aparece geralmente na garganta, amígdalas. Pode aparecer na área genital também da criança. Pode acometer adultos, mas geralmente são crianças mesmo que pegam mais essa doença por conta de ser uma doença infecciosa, questão do sistema imune. Enfim, a prevenção é como sempre medidas de higiene, lavar bem as mãos, não compartilhar objetos pessoais, evitar o contato. Quem tiver confirmado a infecção precisa se resguardar, ficar em casa para não acabar passando para as outras pessoas, já que é uma infecção bem contagiosa. E as autoridades de saúde aqui de Florianópolis ficam ligadas, ficam atentas, orientando sempre as famílias a evitar o contato das crianças infectadas. Como eu disse, geralmente é mais comum com crianças mesmo por conta desses surtos em creches, escolas, enfim. Então 419 casos até a última quinta-feira, comparados a 251 no início do mês. Realmente um número que subiu muito vertiginosamente e acende o alerta aí não só para as entidades de saúde aqui da capital, mas também para pais, crianças e adolescentes. Eu volto com vocês. Obrigada, Dani.